Música Queridas e queridos telespectadores do meu, do seu, do nosso canal da classe trabalhadora CCT E agora você acompanha a previsão do tempo para hoje com a nossa grandiosa repórter Ana Tempestade Limpando a poeira do mau tempo na sua vida Música Nessas festividades uma parte da classe trabalhadora organizou esse plebiscito O plebiscito é para a pessoa votar se é a favor ou contra, limitar a terra no Brasil Raimundo, você ouviu falar no limite da propriedade da terra? Já já assinou E o plebiscito, você participou? Já assinou Já assinou? Parabéns, ele já assinou Diga aí o que você achou do plebiscito É interessante para toda a sociedade brasileira Francisco, você ouviu falar do plebiscito, do limite da propriedade da terra? Isso, não tem O nome é grande, não é não? Eu sei, plebiscito O plebiscito é para as pessoas votarem se estão a favor de se limitar ou não a propriedade da terra Qual a sua opinião? Eu acho que tem que dividir Eu participei, votei pela reforma agrária Temos que limitar as grandes e até médias propriedades Eu acho que esse plebiscito é muito importante Nós devemos limitar a propriedade da terra É uma questão de segurança alimentar Com uma terra menor, com menores propriedades Você consegue produzir mais e garantir a alimentação para a nossa população O plebiscito é uma boa forma da manifestação popular Para que ela mostre que é contra o latifúndio e a favor do limite de terras E da distribuição de terras para todos que precisam Muito obrigada pela entrevista Muitos não têm nem muito ideia para ver se a terra é essa A gente diminuiu a terra para dividir e tirar da mão do contrato com o dinheiro Mais da hora o Brasil aprovar esse limite da terra Porque a pior vergonha é o segundo país de concentração de terra Pede só para o Paraguai E o Paraguai, o brasileiro, é o maior concentrador de terra E aqui nós encerramos o nosso programa Previsão do Tempo Que hoje esse céu continua lindo, azul, com muitas nuvens E todo mundo aqui perguntando a previsão do tempo